Seu homem, parecido, parecido agora, parecido agora, parecido agora, agora, vai seu palhaço, põe, põe sim, todo mundo andando, põe, você tirou, você vai fora, e após o tempo que você tirar eu vou prossegar o seu, isso aqui já não lança louco, tá novinho? É o primeiro mesmo que eu tenho que fazer, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim, quer me ouvir? Eu não tô brincando com você, tá novinho?